O seu celular já estava protegido pela comunidade Pier, e agora o seu carro também vai ficar. O seguro de automóvel da Pier é descomplicado para contratar e eficiente na hora de usar, porque foi desenvolvido para estar lá quando você precisa. Um seguro contra roubo, furto e assistência 24 horas. E você só paga o que faz sentido para você. Isso significa que as mensalidades são calculadas individualmente, de acordo com cada membro da nossa comunidade, e podem ficar mais baratas com o tempo. Ah, e é claro, tudo isso sem carência e sem franquia. Vai de carro? Vem pra Pier! Vem pra Pier!